Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sim, meus amigos, é mais um vídeo aqui do canal, onde eu estarei reagindo a especial Gratidão Naruto, Funkeira de Kondoha, Danchetsu Geek Funkeira de Kondoha, é como tá no próprio título da música Bom, é a primeira música dela que eu irei escutar, eu já vi recentemente a participação dela na música da Duda, é isso, sobre as Winx Mas também já vi ela cantando, acho que umas duas ou três vezes, não me lembro agora, mas sei que eu já escuto ela cantando em algum lugar Bom, é uma música de oito minutos, é uma música grande, eu não sei exatamente o que vai ser, se vai ser só ela cantando, se vai ter outras pessoas Na thumb, tem a Kurama, tem a Tsunade, o Gara, o Sasuke, o Obito parece ser, o Neji, a Hinata e acho que tem alguém que eu não estou vendo É que eu estou vendo aqui a imagem meio pequenininha, né, aqui no notebook, porque eu já selecionei o vídeo e tal, ali na playlist aparece a imagem pequenininha Mas acho que são esses Então assim, não sei exatamente o que ela vai trazer na música, o que ela vai falar, nem nada, nem se vai ser só ela que vai cantar, se vai ter outras pessoas, como vai ser Não sei nada, então vamos ver, vamos descobrir Estou curioso, ela lançou essa música faz um mês atrás Na verdade faz quase dois meses, né E estou curioso, vai ser a primeira música dela que eu irei trazer E é isso, acho que eu não tenho mais a documentar por agora, né Então, veremos Deixa eu soltar aqui meu fone E vamos ver então em 3, 2, 1, e já Ok, o legal é essa explicação que eles são tipo um grupo de músicas geek, eu não sabia Ok, muitos personagens, muitos cantores, eu vou comentar sobre no final Obrigado por me tirar da escuridão Obrigado por mudar a minha visão Ah, agora que eu já me liguei, são personagens que mudaram pelo Naruto Legal o tema Obrigado por me tirar da escuridão Obrigado por mudar a minha visão Naruto por você eu tenho gratidão Pra sempre vou te levar no meu coração Nossa, já gostei desse início, soa muito bem Nossa, já gostei desse início, soa muito bem Tantas decisões erradas, sem autoconfiança pra nada Mas o caminho certo você me fez encontrar Pois mesmo quando o fracasso é um fracasso de se orgulhar Tem coragem de se levantar e continuar incrível, digno de se admirar E eles não entendem porque os meus olhos sempre estão em você Mas é que foi você que abriu meus olhos pra ver Que não importa os que estão à minha volta, ficam a me dizer Seu sorriso me salvou, sinto que tenho valor Você me motive agora eu sei que posso vencer Eu acreditava que o destino não pudesse ter mudado O nascimento desse dia é o que estávamos fardado Quem nasceu talentoso será um prodígio de fato Mas quem nasceu sem talento está destinado ao fracas Mas parece que o destino quis você no meu caminho Talvez eu estivesse fardado a enfrentar E mesmo sendo um fracassado vi que não estava desistindo Quando perdi aquela luta vi que eu estava errado Entendi que não importa como as pessoas nascem e sim como vivem Era isso que tentam me mostrar Que o destino não existe Que podemos escolher a maneira como viver E esse mundo deixar Cheguei o sorriso e o sofrimento Pois nasci para sempre de hospedei Com o ferimento da vila Sou incapaz de ter sentimento O único que eu achava que havia me apresentado o amor Tentou tirar minha vida Estou em um caminho de um demônio que ama a si mesmo a brilhar Eu matava pessoas por nada apenas pra minha própria resistência validar Mas foi que você cresceu no mesmo ambiente que eu E mesmo assim ter tantos companheiros me fez questionar Mostrou que o rumo da minha vida eu posso mudar Que laços eu posso criar Eu quero ser como você Ser útil pra alguém um dia E não ser tratado mais como um rumo assustador De um lado uma proposta de revestir mais apenas a vida E como consequência a vila seria destruída Do outro eu fui escolhida pra liderar minha nação Se eu vou cagar uma aposta de todos minha resposta é não Mas meu passado veio à tona vendo esse menino O sonho de não há que dar nele está vivo O sentimento pode viver pra sempre se tiver quem herdar Você me fez querer mais uma vez esse sonho abraçar Sua determinação trouxe minha bravura de volta Naruto você é a minha maior aposta Vou me tomar Hokage vou cumprir o meu dever Vou proteger a vila e você até ver o seu sonho acontecer Obrigado por me tirar da escuridão Obrigado por mudar a minha visão Naruto por você eu tenho gratidão Pra sempre vou te levar no meu coração Obrigado por me tirar da escuridão Obrigado por mudar a minha visão Naruto por você eu tenho gratidão Pra sempre vou te levar no meu coração Agora solta o Nagato, o Obi, o Sasuke e Kurama Eu sou amigo mas você não quis se fingar Minha resposta podia obter Agora sei que posso confiar Naruto acredito que realmente você seja capaz Nesse mundo trazer a verdadeira paz Éramos vistos como arma humanidade só se interessar Bom, a Kurama de agora eu achei que ela seria a última Nos controlava, nos usava e no seu nascimento fui seu amor Bom, mas se fosse que realmente a ideia da ordem de que o Naruto foi mudando Faz sentido realmente eu estar aqui Fazer você nele se perder pra me livrar do seu lamento Fazer você se arrepender de usar meu poder Mas você disse que me livraria desse sentimento Não se preocupe, eu disse que um caminho justo encontraríamos Encontramos em você que nos chama pelo nome e nos trata como amigos Nesse último momento onde nos despedimos Quero que saiba que amei todo esse tempo contido A partir do momento em que nós conhecemos o amor Corremos o risco do ódio sentir Tudo o que eu passei me trouxe a amar bonito A solução era o que cuidou-me A gente já colocou com máscara e meu rosto me tornou-se profano Eu já tinha-me convencido que todo mundo vai ceder ao meu plano Mas olhando pra você sua determinação me fez perceber Que eu estava errada e me fez questionar todo o meu viver Amar outro enxergue, tem o que eu não pude ser Só me imagina meu vazio, eu pude preencher Eu já me vi no inferno, eu já estou aqui Se for pra morrer, eu vou morrer a sorrir Não sei do alguém, eu precisava matar Mas ao descobrir a verdade, fez o meu ódio aumentar Tinha sede de vingança, precisava cortar Meus laços na própria escuridão me tornar Nada mais importava apenas meu objetivo Por isso eu tinha que te matar pra ficar sozinho Toda essa insistência em mim eu não entendia Eu sou seu amigo, era isso que respondi E eu não precisava passar por tudo aquilo sozinho Finalmente entendi, eu perdi A maldição do ódio havia me sucumbido Mas graças a você, achei de volta o meu caminho Obrigado por me tirar da escuridão Obrigado por mudar a minha visão Naruto por você eu tenho gratidão Pra sempre vou te levar no meu coração Obrigado por me tirar da escuridão Obrigado por mudar a minha visão Naruto por você eu tenho gratidão Pra sempre vou te levar no meu coração Oh, nossa Wow, até que oito minutos Não passou tão devagar assim Nossa, é uma música comprida Mas sabe, acho que ela até não passa Não dá ideia de passar algo tão devagar Tão lento justamente porque É um tipo de tema novo É um tipo de tema diferente É um tipo de tema único Não posso dizer o mais criativo que eu já vi Eu acho que eu não posso dizer isso Mas definitivamente um dos mais criativos E surpreendentes que eu já vi Poxa, eu já comentei algumas vezes aqui no canal De como o Naruto é sempre tão utilizado As pessoas extraem realmente tudo ali de Naruto Mas isso aqui me surpreendeu justamente porque É um tema que até então não tinha sido explorado Em uma música, sabe Não pelo menos alguma que eu tenha visto, sabe Eu já escutei muitas músicas Só no canal já tem mais de dois mil vídeos Ou seja No mínimo duas mil músicas escutadas pro canal Agora eu já escuto músicas geek Muito antes de eu ter meu canal Meu canal vai fazer um ano e seis meses E eu escuto músicas geek Há dez anos Eu escutei desde a primeira dos sete minutos Que fez dez anos Desse mês E desde então eu escutei todo dia Ou quase todo dia Mas antigamente Bem mais antigamente Eu não escutava todo dia Mas ainda assim Tô tipo uns seis, sete anos por aí Escutando todos os dias Músicas geek Escuti muitas e muitas e muitas Claro, com o meu canal Eu comecei a escutar ainda mais De muitos artistas diferentes Mas eu escutei muitas 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 mesmo, né E... Nossa Como eu falei antes, né Naruto é um tema assim Muito espremido assim Ao limite Tira assim tudo o que tem pra tirar Mas essa aqui me surpreendeu Justamente pelo fato de ser algo novo Algo criativo Algo único É um bom termo É um termo que eu posso utilizar Perfeitamente Para definir essa música, hein Nossa Eu me surpreendi muito mesmo, hein Fui muito surpreendente Poxa Nossa Eu realmente não esperava uma música assim Sobre Naruto E no início eu não entendi assim Quando eu li o título, sabe Especial Gratidão Naruto Nem imaginei Aí quando ela começou ali cantando assim Aquele refrão lá no início Tipo Me deu assim o estado E o opa Ah, então vai ser isso O tema Nossa E fiquei já Nossa Que coisa legal Que coisa criativa Antes de eu começar a comentar Sobre a música Enfim Só gostaria de comentar Que eu gostei tanto De que lá no início Ela atrasa assim Dizendo aí que a Dan Kitsugiki Era basicamente um grupo ali De cantores de música geek E tal, sabe Porque Alguns Outros grupos Que eu já vi Eu não sabia exatamente Que era um grupo de músicas geek Sabe Aqui no Raquel Deu uma explicação Agora eu já sei Que tem a Dan Kitsugiki também Bom Sabe o que me chamou mais atenção Não foi Quer dizer Eu ia falar que não foi nem só o tema Foi sim o tema Mas principalmente Mas o que me chamou muita atenção É a letra de cada parte Né Todas as partes Eu gostei de como ficou algo claro Com o que o Naruto ajudou Né Cada parte De cada personagem Foi a Hinata O Neji Hinata O Neji O Gaara Tsunade Nagato Kurama Obito e Sasuke Isso É oito E foi até todos na ordem Que o Naruto foi Mudando eles Né Enfim Na parte de cada um Justamente diz Como eles eram Como eles agiam Como eles pensavam Ou algo similar E E traz ali Como o Naruto mudou eles Sabe Isso me surpreendeu muito Porque Eu até não achava Que talvez seria uma letra Assim Tão Clara Assim Sabe Tão Uma letra assim Que a gente escuta Entende perfeitamente Assim O que eles estão Tentando dizer Eu sempre gosto de enxergar as músicas Do ponto de vista De alguém que não conhece a obra E acho que Pra alguém que não conhece É Bem entendível O que cada personagem passou E como o Naruto mudou Ali cada um Sabe Eu gosto de como isso Fica muito claro Deixa eu ver se na descrição Não tem o nome de cada cantor Porque são muitos Né E nem Acho que nem valia a pena Realmente eu ler Lá no início Não saia me enrolar Nome de cantor e personagem Lá quando apareceu Deixa eu ir pro final É Tem aqui na descrição Primeiro Ali foi a Renata Feita pela Funkeira de Konoha Logo nesse início Já traz ali De como o Naruto Fez ela enxergar Assim Que ela não era Aquele fracasso De que ela Era mais Sabe E que ela tinha O valor dela Sabe Que mesmo que ela falhasse Ainda assim Ela continuando Tentando Continuando se ressorçando Um dia Um dia o valor dela Seria visto Seria reconhecido Ela seria assim Não seria assim Aquele galho fraco Igual ela foi definida Muitas vezes Sabe Mesmo que inicialmente Ela poderia ser Com o tempo Ela se tornou Aquele galho forte Sabe Eu lembro que no anime Não lembro se Não lembro quem Que usa esse termo Com ela Que chama ela De galho fraco Mas eu lembro que usam E aqui na parte dela Já deixa bem claro De como Ela Ela mesma Se enxergava Como um fracasso Como alguém Que não tinha Aquela capacidade De fazer algo E de como o Naruto Mostrou pra ela Que ela estava errada Que ela tinha sim Que ela tinha o valor dela Ficou tão claro Que logo de iniciar Me surpreendi muito Depois do Neji Pelo Hachi Raps Aqui também gostei muito Da parte dele Justamente porque Traz Bem sim O tema do Neji Assim também De um modo claro A história do Neji É uma das minhas favoritas É um personagem muito bom Pena que no Shippuden Não é nem a morte dele É que Ele assim como O Lee Como a Tenten O Kiba O Choji A Inu E muitos e muitos outros Ficaram totalmente de lado Mas Eu gosto Como aqui Já deixa claro Aquela questão De como o Neji Tinha aquela visão De mundo Que as pessoas Eram que elas nasciam Eram definidas Ali no momento Que nasciam O Neji Era aquele gênio O Naruto Era aquele fracasso Fracassado Assim como a Hinata Ele enxergava ela Também como um fracasso Não lembro se não era ele Que não definia ela Como um gale fraco Acho que talvez Se era ele E de como o Naruto Acabou ali Mostrando pra ele De que Não De que não era assim Que ele poderia até Ser definido Daquele modo Mas não significaria Com aquele source Ali do Naruto Ele poderia mostrar Pra Neji Que as coisas Poderiam ser diferentes Do que aquela visão De mundo Limitada Que o personagem Tinha Sabe Ele enxergava as pessoas Só como Que elas eram definidas No momento do nascimento E deu Né Ou a pessoa Era um gênio Era alguém que Tinha a fazer coisas Incríveis Ou a pessoa Era um fracassado E o Naruto mostrou Que aquilo foi Totalmente diferente Que a realidade Do mundo Não era aquela Que o Neji Ele tinha uma distorção Assim de mundo Muito grande E aqui na música Isso fica muito claro Inclusive tem uma parte Da letra Que diz algo ali Não lembro exatamente Mas tipo Diz assim Ah Acho que foi o destino Nossa luta Algo assim E que é uma questão Que o Neji Se questiona muito Né Essa questão do destino Também Se a pessoa Também está destinada A ser um fracasso Está destinada A ser um sucesso Depois entra as questões Ali com o pai dele E tudo E toda uma questão Com o destino Então foi até um tipo De termo Que cai muito bem Ahn Enfim Depois O Gaara Pelo Ômega Bom Aqui também foi Uma parte muito interessante Né O Gaara e o Naruto Cresceram com condições Muito similares Ali Só que tiveram vidas Totalmente diferentes Né Eu ainda não tanto Assim que o Gaara Se viu tanto Assim no Naruto Eles tinham questões Parecidas Mas ainda assim Tiveram vidas Muito Mas muito diferentes Mas ainda assim Eu gosto como Na parte dele Traz isso Né Daquela questão De que eles Tiveram assim Algo parecido Assim Algo em comum E de como O Naruto Mostrou pro Gaara Que ele não Precisava assim Matar Para ser validado Igual Traz aqui na letra Né Algo que Nossa Acho que eu nunca vi Nenhuma música Falando tão claro Assim Sobre porque o Gaara Matava Que ele queria Ser validado Ali né Então gostei muito disso E daí na letra Acaba trabalhando Essa questão Ali Do personagem Que assim Ele não teve Aquele amor Não teve Aquele carinho De como ele viu Que o Naruto Também não teve E que ele não Precisava fazer Aquilo Ser mal Matar E tal Porque Tipo Só pra se sentir Bem Por assim dizer Né Só pra achar Que assim Ele estaria Meio que Cumprindo Seu papel Aqui na música Deixa mais do que claro Como o Naruto Mudou ele Acho que minha parte Favorita Foi a próxima Da Tsunade Feita pela Duda Tsunade É uma das minhas favoritas Eu gosto muito Que eles utilizam Bastante aquela questão Das apostas Ali na parte dela As apostas É uma coisa Muito presente Desde o momento Que a gente conhece A Tsunade Até por conta De um dos títulos Que é nos apresentado Logo quando começa A se falar sobre ela A lendária otária Chamada assim Justamente Pela sua péssima fama Em perder em apostas Naja é um termo De um tema Assim da personagem Bem presente Ali pra ela A questão das apostas Então uma letra Que acaba trazendo Essa questão Assim Dessas apostas Da Tsunade É algo muito bom E principalmente Até como acaba A partir dela Que o Naruto Era a maior aposta Dela Isso me chamou Muita atenção Claro né Tem que comentar O resto da parte Não só Pular pro final Mas também Gosto muito De como traz Ali que ela Teve aquele dilema Escolher Entre liderar A vila Ou a destruição Da vila Não tão diretamente Assim Pra ela Essa nova esperança Traz Aquele Aquele Eu poderia Traz uma aposta Não tem um termo melhor Foi uma parte excelente Nossa Foi realmente uma parte excelente Tô muito em dúvida Se essa Ou a parte Do Neji Foram as minhas favoritas Hein Foram duas partes excelentes Tô muito em dúvida De qual foi Enfim Depois a parte Do Nagato Deixa eu tomar uma goleira De um reflite E meu boca já tá secão Enfim A parte do Nagato Feito pelo Kilsson Rodrigues Bom Essa parte até também Me chamou um pouquinho De atenção A questão ali Do Nagato Acho que ainda É uma das mais pesadas Provavelmente Dos que estão aqui Dos personagens Da música Toda aquela questão Da organização Da Katsuki Dos objetivos De como eles foram Traídos Enganados Ali pelo Hanzo De Salamandra E de como Isso também Quebrou o personagem Assim como A Tsunade Acho que é um bom Um bom termo Pra ele É o desse esperançoso De E como Ele mesmo Fazendo assim Coisas horríveis Pro Naruto Destruindo a vila dele Matando pessoas Que ele amava O Naruto ainda assim Não quis aquela vingança O Naruto Mostrou pro Nagato Que o mundo Não era só Aquele ódio Não era só Aquela Aquela questão Assim Que ele Não era só Aquela visão Limitada Sabe Que ele tinha Sobre a vida Sobre o sofrimento Sobre a dor Sobre as pessoas Também é uma parte Que deixa bem claro Isso Foi uma parte boa Também Nossa Todas as partes Foram boas De um modo Bem sincero Mesmo Todas foram muito boas Todas foram muito Bem trabalhadas Enfim A parte da Kurama Pelo Delta Eu até comentei Que achava até Que a Kurama Estaria em última Mas se for realmente Seguir a ordem De quem o Naruto Foi mudando A Kurama Entra perfeitamente ali E até percebi Que a música É meio que definida Em duas partes Primeiro os quatro Personagens Que o Naruto Mudou no clássico E depois os quatro Que ele mudou No Shippuden Enfim Daí a parte da Kurama A Kurama Acho que foi até Uma das mais interessantes Não digo nem Que são de parte favorita Digo sim De uma parte interessante Assim como a do Sasuke Também foi bem interessante Mas acho que a da Kurama Foi até mais Pela trajetória Assim ali Da Kurama Pelo que a gente vai conhecendo Um ser que até então Era visto como um demônio Como um ser apenas de ódio Como se ele queria apenas Utilizar O Naruto Pra conseguir Sua libertação De como O Naruto Foi ali o primeiro A ter respeito Pela Kurama Sabe Não apenas Por ela Mas pelas Bijus Também Pelas outras Chamando ela pelo nome Chamando ela de Kurama Sabe E de como Isso foi impactante Ali pra Kurama Não só acompanhar O Naruto A vida toda dele Querendo ou não Criou aquele vínculo Mas desde quando Ele começou A se aproximar Mais dela Até o fato De que ele chama Ela pelo nome Que ela se sente Respeitada Realmente Isso acabou Mudando ela Claro Não só isso Mas acho que foi Um dos principais pontos Que fez Não só A Kurama Como as outras Bijus Confiarem de fato No Naruto E de como Isso marcou A personagem Eu gosto Bastante Essa questão Do Naruto Ter respeitado As Bijus E tal Porque a gente Vê que elas Não eram Aqueles demônios Aqueles seres Completos De ódio Como nos é Apresentado E que o Naruto Mostra isso Não apenas Foi a Kurama Falando Deixando claro Que ele reconhecia Ela Como não sendo Um ser Um demônio Feito de ódio Mas como mostrou Para outras pessoas Que não era isso Sabe Então também gostei Muito dessa parte Essa questão do nome Eu acho tão marcante Assim Quando a gente Assiste ali no anime Vendo realmente Como as Bijus Se sentiam E tudo mais Então trazer isso Para a música Excelente Enfim Tem uma coceira no olho Enfim Então A parte do óbito Pelo L7 Tips Acho que assim Que se pronuncia Não tenho certeza Bom Sendo muito sincero A parte do óbito Ficou boa Ficou Mas eu não Não peguei Muita coisa Dessa parte Não sei se fui eu Que não prestei atenção Ou que eu Dizia atenção na hora Por algum motivo E tal Mas foi a única parte Assim Que eu lembro Que na hora Até achei boa Mas eu Acho que foi a única Que realmente Que não me marcou Realmente Realmente sim Sabe Só o final Claro De falando que Partiria sorrindo Mas Acho que não foi Uma parte tão marcante Sabe Então Não vou evitar Muitos comentários Sobre elas Eu lembro que foi Uma parte legal Mas só Não me marcou Tanto Assim E por fim O Teus Trap Foi o Sasuke Um personagem também Muito interessante Muita gente não gosta Eu também não sou muito Fã do Sasuke Mas a história dele É de fato Muito interessante Eu gosto De como Traz aqui na música Realmente De como o Naruto Sempre insistiu O Naruto Sempre foi atrás O Naruto Sempre buscou Ajudar Mesmo quando o Sasuke Não queria O Naruto Sempre chamou ele De amigo Isso me marcou Bastante aqui na música Porque é uma coisa Muito marcante Pra ver como o Naruto Sempre viu Assim no Sasuke Alguém que Poderia sim ter Aquela suposta Salvação Por assim dizer Porque muitos Até mesmo Personagens como A Tsunade Por exemplo Enxergavam O Sasuke Como alguém Já sem Sem aquela Aquela salvação Não tem outro termo Tanto que ela até Atrasou muito tempo Aquela questão De botar o nome Na lista De criminosos Mas Era óbvio Que a personagem Ela fez isso Pelo Naruto Assim como Outros Também já não tinha Aquela confiança Realmente No Sasuke Mas Foi indo O tempo foi passando O Naruto Foi insistindo 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 Até que ele vai lá Ele prova pro Sasuke Que ele não precisava Ter passado Por toda aquela Questão Com o Itachi Depois com a Vila da Folha Ali no meio da guerra Não precisava ter passado Por aquilo sozinho E que ele tinha amigos Principalmente o Naruto Claro Não só o Naruto Precisava de Kumbasakura Kakashi Mas principalmente o Naruto Sempre esteve ali por ele Sempre o defendeu Muitas vezes de um modo Irritante Muitas vezes De um modo assim Exagerado É Mas assim A ideia é boa E claro Também gostei muito Que na parte dele Diz Eu perdi Que eu achei Também marcante Naquela luta final Foi justamente o Sasuke Reconhecendo Que ele tinha perdido Muito marcante Então assim Olha Foi uma música Que teve Partes excelentes Como eu falei antes Acho que foi Uma parte favorita Foi A do Neji Ou da Tsunade Eu estou muito em dúvida ainda Mas foi definitivamente As minhas partes Favoritas Da música Acho que a parte mais interessante Do meu ponto de vista Foi a da Kurama A parte do Sasuke também Mas acho que a da Kurama Acho que foi A minha Que eu achei mais interessante E olha Foi realmente uma música excelente Uma música surpreendente Uma música que Me Assim que eu achei Extremamente inesperada Que quando eu percebi O que que era o tema Eu fiquei Bom É esse o tema Uau Sabe Realmente muito criativo Vai pra play de músicas favoritas Ai Faltou o refrão Um excelente refrão Um refrão marcante Um refrão que soa bem Um refrão que deixa claro A proposta da música Ótimo refrão também A música toda De modo geral Foi perfeita Eu poderia defini-la assim Acho que sim Acho que eu poderia defini-la assim Com esse termo Olha Eu tô realmente Muito impressionado Poderia dizer Bom Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Aqui embaixo Na descrição E até o próximo vídeo Tchau